O último reajuste no preço da passagem de ônibus em Caruaru foi em fevereiro de 2018, quando o valor passou de R$ 2,60 para R$ 3,15, um aumento de 21,15%. Mas agora o assunto volta à tona e quem mora em bairros distantes do centro, como Arrendeiras, já sabe que o peso é direto no bolso. Como é a sua rotina? A senhora acorda, pega quantos ônibus? Dois ônibus, todos os dias. Dois para ir e dois para voltar? Isso. E se a passagem aumentar? Aí vai pesar, né? No orçamento, vai pesar no bolso, aí é complicado. A senhora tem ideia de mais ou menos quanto a senhora gasta por mês? Não, não fiz a conta ainda. Vai se botar no lápis? Acho que vai para mais de 100, viu? Bem mais. Atualmente as empresas de transporte público de Caruaru já estão se organizando para solicitar um reajuste no valor da tarifa de ônibus. A ideia é que no próximo dia 15, as empresas apresentem suas planilhas de custo. Todo início de ano, até meados de março, sempre é aplicado essa correção para a tarifa de ônibus, tarifa de serviço público da cidade de Caruaru. Então é um passo a passo normal, né? As empresas preparam as planilhas, direcionam justamente para o órgão gestor, para a Desta principalmente. E aí começam as tratativas quando a Desta também analisa esses dados, confronta os dados com os que eles têm diariamente, né? Que esse sistema é medido diariamente e automaticamente quem tem esse controle é o órgão gestor. Então a gente está só aguardando, acredito que até dia 15 agora, na sexta-feira, a gente protocole. E daí começam as tratativas mais objetivas em relação à definição dessa tarifa. E pelas ruas? O que será que a população acha disso? Eu acho um absurdo, né? Porque faz menos de um ano que foi aumentado e agora já vai querer aumentar de novo. O percurso é muito pouco, o percurso é muito perto, né? Eu acho um absurdo. Se a passagem aumentar, influencia no bolso? Sim, e muito. Qualquer centavo já é importante. Muito difícil, difícil mesmo. Então as pessoas até imaginam que a gente só vai na cidade se ter que comprar ou então trabalhar. Mas não, a gente tem que ir para pagar, às vezes um problema de médico, doenças, exames. Eu mesmo, se eu pagasse, eu só iria uma vez. Eu acho que eu iria morrer em casa. Porque eu vou 500 vezes por dia. Se eu pagasse, como é que eu ia arrumar esse dinheiro? Se eu não sou aposentada, não tenho benefício nenhum a não ser a Bolsa Família. Com cento e pouco reais eu não andava de forma alguma.